Deus te cobrirá e protegerá com o seu manto, que teus sonhos jamais sejam pisoteados por agouros, invejas e cobiças, três terríveis armas do maligno. Que todos eles, sem exceção, sejam realizados com a ajuda de Deus, o Rei da Justiça, pois Ele é teu bom, fiel e verdadeiro amigo. Não te deixes de ter durante teu trajeto por palavras compostas de negativismos, oriundas de línguas más e peçonhentas que em teu favor visam apenas quedas e fracassos. Segue tua marcha pelas estradas da vida, cantando e salmodeando versos de otimismos, sempre andando sob a luz do conselho que te guia e atenciosamente te orienta, que é a palavra do nosso Pai amoroso e santo, que com afeto, zelo e ternura, te cobrirá e protegerá caminho afora com o seu poderoso e sublime manto, até que alcances o teu destino, ou seja, o celeste país. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.